Oiê! Vamos fazer essa decoração linda aqui? Esse esmalte clarinho aqui no fundo da unha é o top blanque da Impala e o coração nós vamos fazer com esmalte da Avon nude areia. Pingo aqui, olha, pinguei uma gotinha na minha plaquinha, faço primeiro essa partezinha aqui de baixo, desse jeitinho e agora eu vou fazer o coração. Faço um tracinho para marcar onde vai ser a pontinha, né, do coração. Primeiro eu faço o contorno do coração e depois eu preencho para ficar mais fácil para fazer. Faço o contorninho do coração e agora eu preencho todo ele com esmalte nude areia. Esse pincel é o pincel 00 fino. Muito bom esse pincel, gente. Olha, arruma direitinho o coração. Fica uma gracinha essa decoração. E para dar um toque especial, vou colar com cola instantânea uns estrais aqui em cima, na meia lua da unha. Vou fazer isso nas duas unhas e finalizo com extra brilho para proteger o esmalte e dar aquela duração que a gente gosta. E a decoração ficou assim, gente. Que unha linda essas unhas ficaram. Eu amei!